Voltamos! Eu sou o Dioguinho, tenho medo de aranha. E eu sou o Dodo, sou muito bem. Eu vou mostrar, peça atenção na imagenzinha de entrada. Olha o Pokémon que vai aparecer lá, hein? Olha lá, olha lá. Procura um Pokémon. Quem é aquele Pokémonzinho maldito ali? Ai, eu não vi! Ah, perdeu. Não mandou mexer no celular. Quem era? Quem era? Não conta. Não conta. Olha quando sai o episódio, lá pra Natal. É, lá pra Natal. Não dá, vou descurtir, vou falar pra tudo, desescrevido essa bolsa. Eita. Essa raiva no coração, menina. Ó o menino. Então vamos, a gente explorou pra aquele lado, vamos explorar pra esse lado. Quer um Guaraná? Que? O Guaraná é o povo... Só se for Guaraná alcoólico, chamado cerveja. Os gringos adoram Guaraná. Impressionante. Não, mas Guaraná é bom, rapaz. Pelo menos que eles vêm aqui e tomam, ficam tipo, nossa, essa bebida é sensacional. Então, mas Guaraná é uma das melhores refrigerantes que existe, tipo, isso existe no Brasil. E hoje eu vi um cara que é... Ele é pro player de League of Legends. Ele jogou aqui no Brasil por um tempo. E ele... Tá jogando em um time no americano lá agora. Ele falou, tipo... Ele tava com uma latinha de Guaraná. Sentir saudades. E, tipo... Ai. Guaraná é uma das frutas mais bizarras que eu já vi. Tipo, é um olho. Parece um olho de verdade humano, assim. Amor de Santana. Santana. Corubato. Eita, 51. 51. A barca da bebida. O meu é tudo se fosse a 3, hein? Acho que é 100, velho. Eu acho que não, hein? Stealth Rock. Epa! 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 Esse ataque, hein? Eu lembro que eu já usei esse ataque pra vencer do Daniel. Quando a gente jogou o Sun Immun um contra o outro. Eu, tipo, estraçalei por causa do... Porque você tinha bastante, tipo... De fogo, acho. Que tem fraqueza com pedra, eu acho. É. Ai, esses bichos estavam apanhando de Stealth Rock. É. É. Puffa! Cala a boca, serralheiro! 10 escolhas mais difíceis de fazer. Teste psicológico e personalidade. Ixi, joguinho. O resto, olha. Tá no internet boa do Daniel Alfonso. Boa, né? Cali-se. Cali-se, 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 você me deixa louco. Cali-se! Até quando... Eu não sei a música! É só música? É. É só letra? Não. Que isso, o cara está destruindo o meu videogame. Eu acho que não é cali-se, né? É Bastas. Não, eu não lembro o que que é, eu acho que não é cali-se. É pari. É pari. Não é cali-se. Pra mim é cali-se. É pari. Até quando você... Cansei de viver. Eita... Já vai tarde. Sabia que tem uns números que você pode ligar pra prevenção ao suicídio. Eles... 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 Eles não é mais setembro, mas teve setembro amarelo que é... Por que? Eu? É pra mim é setembro... Mês de prevenção ao suicídio. Ah, tá. Pensei que eu era dos orientais. Não. Tem setembro amarelo, eu tô pro rosa e não sei lá a cor. Novembro... Laranja, sei lá. Só nem tem umas cores. Por que que o amarelo é do meu acho de suicídio? Sei lá, porque o povo fica amarelado nisso. Que? Que? Eu não sei. Essas teorias muito loucas aí. Muito louca. Olha só! Ai meu Deus! Vamos fazer também pra esse. Eu quero capturar só de revanche mesmo. Ele vai ser bem mais fácil. O Daniel vai ter... Então já que ele é fácil tem que ser uma coisa difícil. O Daniel tem que falar que já... Não. O que? Deixa eu ver. Deixa eu ver uma coisa difícil pro Daniel. Vamos pensar. O Daniel vai ter que fazer um vídeo aqui. Já sei, tive uma ideia. É. Eu tive uma ideia. O negão da piroca. Já sei. Você vai ter que pegar a foto de um negão pelado. Ah. Colocar de fundo do celular. Não. Aí você vai deixar assim na mesa da sala. Não. Aí a sua mãe vai tá aí, né? Não. Aí a gente vai ligar pro seu celular assim. Não. Não. Aí a gente vai pedir. Não. Aí a gente vai pedir. Meu Deus. Pega o celular aí pra mim pra ver quem é. Não. Meu Deus. Sim. Que que meu filho gosta? Vai. Tem que fazer assim. Vai. Um. Dois. Três. Ah, droga. Agora o Dioguinho. Eu? Mas eu já fui o primeiro. Agora é o Daniel. Não. Esse foi o Daniel. Agora vai ser o senhor. Esse era você. A ordem é eu. Você. Tá. Então agora é o Daniel de novo. É o Daniel. Por isso? Você chegou falando. Ah. Mas você tem azar, né? Aí é por esse tipo de coisa de alto. Viu? Já baixei a imagem, Daniel. Nossa, esse tempo pra ser eu. Não foi. Não é. A ordem sempre é. Eu. Dois. Você. Ele já tinha lançado uma ponta lá pensando. Era eu. Aí depois ele naquela é você. Ele muda a ordem toda pra ele. Muda assim. Você vai ver no vídeo que ele não muda. A gente fica assim. A gente é mais honesto nisso. Não. Não é não. Você não é honesto. Eu sou o Danilo. Você é o Danilo? O nome dele vai ser... Nego. Opa. Nego. Opa. Não. Eu não. Não. Eu vou deixar peludo. Eu vou deixar pelado. Mas é mais engraçado. É mais engraçado. Nego peludo. Mas, Daniel. Baixa aí. Eu vou baixar a sua morte. Fiel Ai 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 tô ficando tonto meu deus Ai 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 Daniel Vai capturar todos os arcos E cada um vai ter um castigo pra você Ai 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 Eu mais espero esses episódios saírem Saiu do Orticono o primeiro Saiu, só que a gente não conseguiu Smiler a gente não capturou Apesar de já ter saído o episódio Pra vocês verem isso Ai no próximo Mas eu não lembro se a gente começou no Orticono Faz essas apostas muito loucas Foi, foi É, eram as 3 aves Pensei que já chegou Agora no próximo video O pessoal vai começar a ver a sorte do Daniel Chega de bicho meu deus Chega de bicha Chega de bicha Chega de bicha Mas é tudo necessário para um bem maior Chega de bicha Como o Daniel coloca como fundo de tela o negão pelado Eu não Ou o peludo O Josh, do Drake Josh Eu não gostava Eu não gostava desses seriados de pessoa de verdade Nossa eu gostava Eu só gostava de alguns Não, eu não gostava de seriados da Nintendo Da Nintendo Da Nickelodeon no geral Eu não gostava muito Eu também não, eu gostava das visões da Revan As visões da Revan era legal Eu gostava Mas era da Nickelodeon não era da Nickelodeon Passava na CBT Eu gostava de a Patroa e as crianças E gostava de Todo Mundo Odeia o Chris Todo Mundo Odeia o Chris é legal Eu não sei se passa até hoje Mas tipo Passava o dia inteiro na Record Tipo o dia inteiro passava isso Olha O Pokémon que ele só consegue capturar aqui Não sei porque Isso é uma coisa que eu não gosto de Jotô mano Porque tem os Pokémon que ele só consegue capturar aqui mano Por que que eles fazem isso? Me fala Por que? Por que Daniel? Por que? Tipo Roundour Tipo Sneasel Tipo Gligar Por que que eles fazem isso? É porque eles não sabiam fazer jogo ainda Odeio quando eles Por tipo Conseguem capturar seus Pokémon só na pós-game E tipo Eles são da Pokéagenda Principal assim Por isso eu gosto da E me fala Como que o Cebola tinha o Sneasel Me fala O Diamante Perola Por que? Dá pra capturar o Garchomp relativamente cedo O Gabite É verdade É uma caverninha Gable É verdade É verdade Isso é bom Ah não Não sei irmão Tem um item à esquerda Eu sei Eu tava indo pra lá Ah Um item que a gente nunca vai usar na vida Ou será que vai? Não vai A gente não vai Meu Deus gente Usa uns Rapples aí Vai Mas Preda Mas Preda Nossa quanto item aqui meu Deus É Esse anime é muito pequeno Esse anime o que? É toda a mesma coisa Anime Vamos continuar falando do anime de Pokémon Sanimon Que saiu... Hoje eu vi o episódio Que o Ash pega o Pega entre aspas O Cosmog E aí... Aí aparece a luz da Minnie do Capeta lá A mulher do Capeta Que ela tipo... Ela começa a falar das Ultrabiches e tal E agora eles sabem que existem Ultrabiches E agora eles sabem que existem Ultrabiches Ai ai... Então eu achei legal Porque tipo... Eles não tão fugindo tanto assim da história dos jogos Como normalmente eles fogem Então... Então... É... Até que um tempo atrás Tava rolando pelo Facebook aí o... Uma animaçãozinha de teste assim do anime de Pokémon Que eles estavam fazendo teste de... De... Ixi... Tá ficando neve aqui Teste de... De animação da Luz Amine Que... Encapetada pelo Nihilegula Sim Então eu acho que eles vão... Eles vão utilizar isso né Ela é encapetada O Joginho falou Ele queria que ela usasse o anime Eu não Falou assim Ok Se bem... Que ela não deve pesar muito Ela deve pesar tipo... Sei lá... 50kg Eu sei que ela tem um cabelo muito louco Eita... O que eu tava falando? Esqueci o que eu... Ela falou uma coisa mas esqueci Sai e Moon? Ah então... Ela é tipo... Uma coisa diferente é que tipo... Agora no Sai e Moon ela gosta muito da Lili Ela tipo ama demais a Lili Ela acha super fofinha ela e tal Mas nos jogos é um pouco diferente Mas será que ela não vai mudar? Não... Depois vai mudar Mas tipo agora no anime ela ama a Lili ainda Falou que ela é mãe da Lili? Falou... Antes tinha falado Tinha mostrado já uma foto dela assim Quando o Ash foi pela primeira vez na casa dela Mostrou a foto dela assim Com o Gladion Aí tipo... Mas já falou assim Mamãe? 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 Já apareceu... Ela apareceu... É que ela tava pesquisando lá no... Pesquisando os Neosh... É que faz... Vou contar... Vou contar o episódio pra você Daniel Conta... Eu não vou assistir o episódio É pode... Eu vou te contar... É assim... Começa com o Ash tendo um sonho Olha... Olha a brisa... Olha a brisa já Olha a brisa Olha a brisa... No sonho... Ele tá naquele altar lá que você captura o Solgaleu e Lunala Sabe? Na última ilha Sim... Que é o altar do... Altar do... Do sol ou da lua Do peina do jogo Aí tipo ele tá lá assim... Aí aparece... Hum... Aí aparece... Aí aparece o... Aí aparece o Solgaleu e Lunala Assim das outras... Warming holes Warming holes assim... Sabe? Dos buracos das outras bichas assim... Aí eles ficam... Eles ficam voando assim... Aí eles... O Ash fala... Ah... Solgaleu e Lunala Eu prometo pra vocês... E tipo ele nunca tinha visto o Solgaleu e Lunala Na vida deles assim... Então tipo... Eles sabiam o nome deles De algum jeito... E aí eles... Eles... Eles só tomam a luzinha Que no meio dessa luzinha Aparece o Cosmog assim... E aí o Ash fala... Eu prometo pra vocês... Aí acabou o sonho assim... Aí depois... A partir disso tipo... Tipo... Aí aparecem todos os... Os tapos assim... Tipo no mundo... Os quatro tapos... Tipo eles notaram alguma coisa Diferente assim no mundo... Eles sentiram alguma coisa diferente No mundo... E tipo a... Sabe a Doutora Burnett? Vai pra cima... Vai pra cima... Sabe a Doutora Burnett? Sim... Ela aparece nesse episódio também... Mas ela não é casada com... Ela misteriosamente não é casada com o Doutor... Com o Professor Kukui... Não sei por que também... E aí tipo... Ela... Não existe uma coisa que eles fazem depois... Aí aparece tipo ela... A Luzamine... E os dois carinha da Luzamine... Sabe? A mulherzinha e o carinha lá... Tipo... É... Com uma coisinha que detecta... Energia de Ultrabiches assim... E tipo eles tão procurando lá no altar do Sun e do Moon... E aí tipo eles tão lá procurando assim... E tipo... Eles encontram nada... Porque eles detectaram essa energia que veio do Cosmog... Sabe? Que nem os tapos também... Aí eles tão lá procurando assim... Só que eles veem que não tem nada lá assim... Aí depois eles voltam assim... De boa... Aí ele... A Burnett descobre que tem uma... Um... Um poder muito forte de Ultrabiches... Vindo da... Da ilha Melemele... E aí tipo... O Ash tá indo pra escolinha assim... Feliz... E aí aparece o Tapococo na frente dele assim... Aí guia ele até uma florestinha lá... Que tal o Cosmog lá embaixo no matinho assim... Aí tipo o Ash pega o Cosmog... E aí ele tá... Ele tá dormindo lá o Cosmog... Mas cê contou o Sun e o que falava o Sun? Onde cê tava Jog? Onde cê tava Jog? Onde cê tava Jog? Tava pensando nos Negão... Nos Negão peludo aí... Aí tipo... E tipo... É estranho porque eu... Nos jogos dá meio que entender que tipo... Os Tapos não gostam das Ultrabiches... Só que tipo... O Tapococo foi e guiou o Ash até o Cosmog... Então tipo... Não sei... Eu não sei qual é a relação dos Tapos com os... Os Ultrabiches... Não explicou no jogo também... Qual a... Qual a relação deles... Confira mais em Ultrasan e Ultramoon! Sim! Hey! Aí tipo... Eles tão lá cuidando... Aí ele leva o Cosmog pra escolinha lá... Aí fica todo mundo olhando assim tipo... Ah! Nós nunca vemos esse Pokémon! E eu tipo... A Pokégina também não sabia o nome dele... E aí tipo... Fica lá... Nem o Professor Cucu e nem o... Nem o... E aí... Aí na escolinha aparece a professora... A Lusamini e a professora Laburnet... Aí eles falam... Nossa! É a mãe da Lily! E a... Lusamini tipo... Começa a... Ela abraça demais a Lily assim... Ela tipo... Mima muito ela assim... Ela tipo ama demais a Lily... Então ela ainda não é do Capitinha... Por enquanto... Mas aí ela fala... Ah! Então... Tem um lugar chamado... Fundação Aether... Você pode levar o Cosmog lá! Aí ela fica tipo... Falando essas coisas assim... E aí o Ash fala... Não! É que eu prometi... Pro Solgarei e pro Lunala! Ela pede! Ela pede né? Pra deixar que... Ela fica com o Cosmog... Ela fica... Deixa comigo! E ela pede pra deixar com ela assim... Você não tá entendendo! Deixa comigo! Eu disse! E aí... Mas ela é bem assim na verdade... Mas aí tipo... Aí o Ash fala... Que ele prometeu pro Lunala... Pro Solgarei... Ele não dá o Cosmog? Não! Vai embaixo! Pera aí... Aí tipo... O que faz depois? Aí o... Aí o carinha lá... O... Que é o amiguinho da Lusaminio... O pesquisador lá... Ele fala... É! Seu idiata! É... Ultra Beast são demais pra uma criancinha como você! Seu idiata! Ele é aquele cara mó-mau assim... Hum... Ou será que era pro outro lado? Não sei... Aí foi esse episódio! E aí tipo... Uma coisa que eu achei legal desse episódio... É que assim... Nos jogos... A Lusaminio tem uma Clefable, né? Aham! E aí a... A Lili... Ela começa a tipo... Eu não gosto de você, mamãe! Quando eu era criança eu tinha uma Clefairy... E você evoluiu essa Clefairy! É tipo... Aí a Lusaminio fala tipo... Mamã! Mas essa Clefairy era minha! Eu acho engraçado disso! Eu queria ela... Eu queria evoluir ela! Mas essa Clefairy era minha! Aí ela... Ah! Aí a Lili fala que só queria deixar ela como Clefairy porque achava ela era bonitinha assim... Só que eu acho legal! Achei legal isso! Porque tipo... A Lusaminio realmente tem uma Clefairy boa no jogo! É do time dela mesmo! Achei isso legal! Mas eu... Eu tô de risada! Na hora que a Lili falou... Você evoluiu minha Clefairy! Aí a Lusaminio olha assim pra... Mas a Clefairy era minha! Tipo assim... E ela fala tipo... Qual a motivo de você querer que ela continuasse como a Clefairy? É minha! Ela fala... É só porque ela era fofinha! Ela só... Ela fala isso ali ali! Aí ela parece... Clefairy é mó feliz assim... Tocando na Pedra da Lua assim! Ixi... Eu sinto que eu tô chegando perto! Ah não... Ah não quero atender você! Agora não! Agora não! Agora não! Sou muito... Sou muito ocupada aqui! Sandovng Toa! Tô! O que tem pra cá? Ai meu Deus! Eu acho que no próximo episódio Não vou mostrar Eu acho que só precisa de Rock Climber Pra vir pra cá Então tipo eu vou deixar o Camarroida no computador Vou pegar mais um da minha equipe Ah, vai voltar? Calma Então, até mais Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho